De Bragança Paulista primeiro, ô Felipe Pereira? Porque lá em Bragança Paulista nós tivemos um negócio fora do comum, né? Os caras instalaram lá o tal do chupacabra, né? Uma frente falsa de um caixa eletrônico pra aplicar golpes. Foi em Bragança Paulista, os policiais militares registraram a ação, aliás, ficaram sabendo que os bandidos queriam agir, né? Eles pretendiam agir. E aí o que eles fizeram? Interceptaram a ação dos criminosos. É um negócio... Eu, que sou meio burrinho, não ia perceber não, viu, cara? Sinceramente, eu não ia perceber não. Você chega lá no banco pra usar o caixa eletrônico, enfia o seu cartão, o seu cartão passa os dados todos pros bandidos, né? Porque os caras montaram lá uma maquiagem no caixa eletrônico. Pra quem não conhece, é duro, hein? É difícil, hein? Detectar que tem algum problema. Tem primeiro essa reportagem aí, ô Felipe? Que é do Angelito Neto, que daqui a pouco tem um outro caso, né? Esse aí é um caso que tá acontecendo sempre, sempre. Aqui em Campinas, mesmo a polícia tem tido êxito em acabar com essa ação do tal do chupa-cabra. Agora, tem uma outra ação americana que nós vamos mostrar daqui a pouco. Essa aí tá me deixando de cabelo em pé. Os poucos que ainda me restam aqui, porque eu tô ficando careca, né? Deixa eu ver primeiro a reportagem do Angelito Neto. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Ação do tipo em menos de duas semanas na mesma agência bancária. O equipamento conhecido como chupa-cabra é, na verdade, um painel que se parece muito com a frente de um caixa eletrônico. Quando o cliente desavisado insere o cartão magnético, o sistema montado pelos criminosos copia os dados do correntista. Este daqui é o equipamento oficial da agência bancária. E era neste caixa eletrônico aqui que estava instalado o chupa-cabra. Olha só, hoje tá funcionando normalmente, não tem mais nenhum outro equipamento sobreposto nele aqui. Mas ao meu lado aqui, o cabo Jefferson da Polícia Militar. Cabo, como é que o senhor desconfiou que havia um equipamento falso instalado aqui? Perfeitamente, Angelito. Houve uma solicitação via 190, a nossa central, onde um cliente da agência desconfiou da atitude de um indivíduo que se encontrava aqui no local e estava mexendo no caixa eletrônico. O indivíduo, ao ser notado, ele saiu da agência e sentou na praça central. E esse cliente, ele ligou o 90 e passou essas informações, bem como as características do indivíduo. Na hora que eu cheguei aqui no local, eu constatei de imediato que realmente se tratava de uma frente falsa, bem como a artimanha que os indivíduos utilizam para poder ludibriar o cidadão de bem que vem utilizar do terminal, eles conseguem danificar o leitor de cartão das demais máquinas aqui dos caixas eletrônicos, fazendo com que os clientes venham somente para essa máquina, que em tese estaria funcionando. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. Um homem suspeito de instalar o equipamento foi detido e liberado depois de prestar depoimento. Para aleitar os correntistas, o policial militar decidiu gravar um vídeo e postar na internet. Ô, volta nessa imagem aí. Quem não conhece, como é que você vai decifrar se é um verdadeiro ou um falso aí? Você viu a imagem impressionante? É uma capa que os caras instalam na frente do caixa eletrônico e que de repente, para a gente que é leigo, não lida com isso no dia a dia. Porque, esse aí é o Banco do Brasil, aparentemente, eu não vou ao Banco do Brasil. Aliás, eu não vou em banco, eu não tenho dinheiro, então eu não tenho que mexer com o banco. Mas olha aí, é igualzinho, velho. É igualzinho, só que o seu cartão fica preso e ali você já digitou todas as informações que o bandido precisa. Como tem safado, né? Como tem gente safada se aproveitando do outro. Ainda bem que a polícia estava lá para poder inibir essa ação. Que coisa terrível isso aí, velho. Coisa terrível. Só que você acha que é só desse jeito que os bandidos estão agindo? Você está pensando aí, ó, o chupacabra. Os caras já mostraram que eles são bons com chupacabra, com máquina fotográfica que grava a senha, com explosão de caixa eletrônica. Se bem que agora não precisa nem explodir mais caixa eletrônica. Vem comigo aqui, Ney. Que agora não precisa nem explodir mais caixa eletrônica. Nem explodir mais caixa eletrônica, os caras precisam mais para tirar o dinheiro dos caixas. Estão usando agora um outro sistema que é de alta tecnologia. Alta tecnologia. O Edson Silva está comigo, Felipe? O Edson Silva ao vivo para trazer detalhes dessa ação dos criminosos, Edson. Porque antigamente os caras precisavam do explosivo. Detonavam a máquina, levavam o dinheiro que sobrava. Agora não. O negócio agora é tecnológico. Não é isso, Edson? Exatamente, Rodrigo. Boa tarde. Em Americana, Rodrigo, dois homens, um de 22 anos e outro de 23, moradores de Sumaré, eles foram presos pela guarda municipal quando tentavam cortar dinheiro em caixas eletrônicas do Bradesco, no bairro San Vito. Os acusados portavam várias ferramentas, nem uma arma. E a intenção era abrir um pequeno buraco no caixa para colocar um pendrive e em seguida um dispositivo, uma espécie de um mini teclado de computador com o qual fariam a máquina literalmente jorrar dinheiro. Segundo os guardas municipais, o equipamento forçaria um reset da máquina, né? Ou seja, ela reiniciaria suas ações e os ladrões poderiam liberar todas as notas que estivessem no cofre do caixa eletrônico. Embora novo, Rodrigo, esse golpe não é inédito na região. Existem também outras modalidades, até como nós acompanhamos aí, como a clonagem de cartões, né? Com o chamado chupacabra, e há também a pescaria de depósitos e as tão conhecidas explosões em caixas eletrônicas. No caso de Americana, os guardas municipais entraram em ação ao receberem uma denúncia anônima. Alguém desconfiou ali da ação da dupla e acionou a guarda. Os suspeitos tentaram fugir em um palio, foram acompanhados pelas viaturas, chegaram a bater esse veículo e acabaram presos em flagrante. Na bolsa que estava dentro do carro havia diversas ferramentas, entre as quais duas furadeiras. E também celulares que seriam utilizados para acionar um código que faria o dinheiro ser liberado do caixa eletrônico. Os acusados foram levados ao plantão policial de Americana, onde o delegado Robson Gonçalves de Oliveira os autuou pela tentativa de furto e também por uma invasão de domicílio, já que eles tentaram se esconder na casa ali de um morador. Os presos foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Lembrando que recentemente houve tentativa de furtos em caixas eletrônicas na cidade de Valinhos. E um dado interessante da Federação dos Bancos indica que mais de 80% dos ataques aos caixas eletrônicos ocorrem sem violência, sem arma. Quase que exatamente como essa tentativa de furto ocorrida em Americana, na qual esses dois homens acabaram presos em flagrante pela guarda daquele município, Rodrigo. Ataque high-tech esse aí, hein? Ataque high-tech. Agora, o negócio é o seguinte, meu camarada, é a altíssima tecnologia a serviço do crime. Mas me diz aí, ninguém viu, ninguém nunca vê nada, ninguém nunca tem informações, ninguém nunca denuncia. Esses caras não estão agindo sozinhos não, hein? Ah, mas você não tem a dúvida de que tem gente facilitando esse tipo de ação. Até porque, para obter código, para obter esses equipamentos que são equipamentos direcionados aos caixas eletrônicos, alguém precisa estar ajudando o criminoso. O criminoso não inventa isso aí sozinho, não. Por isso que a polícia precisa investigar. Obrigado ao Edson Silva trazendo informações aqui no Brasil. Gente, você vê, cara, bota lá o teclado do computador, a máquina começa a cuspir dinheiro. Ah, faça-me o favor, hein? Pode vir comigo aqui. Uma briga envolvendo motociclistas de facções rivais, eu nem sabia que tinha isso, viu? Terminou em um incêndio em Americana. Uma fábrica ficou destruída, um prejuízo que supera um milhão de reais. Um milhão de reais. A Andrea Max tem os detalhes e traz para a gente aqui, ó. Olho na notícia. As chamas atingiram quase cinco metros de altura. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram quase toda a madrugada controlando o fogo. O teto desabou. Fios de energia também foram atingidos. Pela manhã, era possível ver a fumaça saindo do local. As paredes ainda correm o risco de cair. Por toda a fábrica, ficaram apenas rastros de onde o fogo passou. De acordo com a polícia, o incêndio de grandes proporções começou por causa de uma briga em uma festa perto dali. Estava ocorrendo uma festa entre alguns membros de um grupo de motociclistas. E no decorrer da festa, houve desentendimento, houve um princípio de agressão. Os dois membros, que são pessoas que não residem em Americana, saíram do local, fugiram para não serem agredidos e deixaram para trás suas motocicletas, as quais estavam estacionadas de frente ao depósito da fábrica de móveis. Logo em seguida, as motocicletas se incendiaram, propositalmente por alguém que colocou fogo. A polícia acredita que as chamas das motos se espalharam até atingir a fábrica. O local abriga materiais altamente inflamáveis, como madeira, espuma e caixas de papelão, o que pode ter colaborado para que o fogo se alastrasse rapidamente pelo local. Quase nada que sobrou na fábrica pode ser reaproveitado. Aquela máquina ali, que custou cerca de 300 mil reais, era usada para modelar madeira. E agora foi totalmente destruída. Os funcionários não podem trabalhar. Os prejuízos com o incêndio já passam de um milhão de reais. João investiu quase 10 anos para erguer a fábrica de móveis. Tinha planos de expandir o local. Agora, tudo virou fumaça. Sinceramente, estou perdido ainda. Não sei. É difícil. É uma vida, né? É uma vida, né? Então, fica difícil, né? Fica perdido, né? Não sabe? Porque assim, maquinário se perdeu. Estoque se perdeu. O salão se perdeu. Está tudo condenado. Vai fazer o que? Não sei. Um inquérito para investigar o caso já foi instaurado. Até agora, 13 pessoas prestaram depoimento. A moto pegou fogo para dentro e foi embora, né? E eu fiquei com prejuízo. E agora? Eles vão me pagar? Como que faz? Eu vou ter que alugar um salão? E o aluguel? Quem que paga? Né? E tudo esse operacional, essas máquinas, quem que vai pagar? E o meu estoque, quem que vai pagar? Né? Por causa de uma briga de alguns inconsequentes, é complicado, viu? Esse senhor que está sofrendo na pele, o problema está dizendo, uma briga de inconsequentes. Para mim, são vândalos da pior espécie. Da pior espécie. O cara vai lá e a... Ou então, atirar fogo no outro é bom, é legal. O cara briga, bota fogo no outro e tem que passar a mão na cabeça dele. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A gente já sofre tanto, né? Com briga de torcida. Os caras brigam entre si. Já sofre com um criminoso querendo tomar ponto de droga de outro criminoso. Montando exército para poder destruir o Estado. E agora ainda tem que aturar facção dentro de grupo de motociclista? Ah, porque o cara usa uma moto X, eu não gosto dele, eu uso a Y. Ou vice-versa. Ah, o cara olhou para mim, eu não fui com a cara dele, vão botar fogo no cara. Vão botar fogo na moto. Isso é intolerância. Isso é falta de respeito. Isso é falta de sentimento humano. Ah, faça-me o favor, hein? O prejuízo é de um milhão de reais, de uma vida destruída, né? Mas você fica imaginando que uma fábrica dessa aí, ela dava emprego para muita gente. A fábrica era uma fábrica destinada a prestar serviços na região de Americana e que está fechada agora. Você imagina como é que está a situação de um trabalhador que chega na empresa, A empresa foi destruída pelo fogo, ele está esperando receber o salário dele para pagar as contas agora no fim do mês e não vai ter o que receber. Não vai ter o que receber para pagar a conta, para garantir o sustento da família por conta da atitude de vândalos. Mais do que inconsequentes. Mais do que inconsequentes. Absurdo. Nossa, de tirar a gente do sério, viu? Vem comigo aqui, me dá a imagem lá de São Paulo, da ação do policial que terminou com um bandido baleado, né? No momento em que ele abordava um motociclista para levar a motocicleta dele. Eu estou perguntando lá no Facebook, é o facebook.com.brodrigo.salomom.790. Aliás, aproveita para curtir lá a fanpage. O Luiz Ribeiro está dizendo, Rodrigo, bato palma, parabéns ao policial. O Cláudio Ferrari, acho que o policial deve receber uma medalha. O Ricardo Couto merece uma medalha e tem mais gente participando aqui. Não são só esses telespectadores, não. Mais gente falando aqui, olha. A Rose, parabéns ao policial militar. A Simone, certíssimo policial. E assim vai. E assim vai. Nessa imagem que está rodando o mundo e é um flagrante das ruas no nosso país, em que as pessoas de bem acabam se tornando vítimas da criminalidade. Porque o policial, primeiro, ele deu voz de prisão para o bandido, né? E fez a imensão de disparar contra ele. Estão até dizendo que a arma era de brinquedo. Por isso que ele não disparou contra o policial. Graças a Deus, o policial, bem treinado, conseguiu conter aí o criminoso. Pode vir comigo aqui, porque teve uma ação também de quadrilha na região de Campinas e que acabou na polícia. Aliás, mais uma vez, parabéns. A polícia foi em Mojiguassu. É um crime em família, é isso, Felipe? A polícia civil de Mojiguassu divulgou hoje a prisão de integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes de luxo. Olha o que é crime em família. Tinha o pai, o filho e dois gerros envolvidos. Todos foram detidos. Só que outros dois familiares ainda estão foragidos. A Carla Ramil traz os detalhes para a gente. Vem comigo aqui, deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Parte da quadrilha foi presa depois de um trabalho de quatro meses do setor de inteligência dos policiais da Delegacia de Investigações Gerais. Os criminosos eram especializados em roubar caminhonetes como estas, que custam em média 150 mil reais. Os veículos eram roubados nas cidades de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Iracemápolis, Santo Antônio de Posse, Mojiguassu, Itapira, Jaguariúna, Arthur Nogueira e Limeira. As ações aconteciam no fim do dia, quando já estava quase anoitecendo. E sempre em lugares próximos a rodovias, para facilitar a fuga dos criminosos. Após o roubo, os veículos eram deixados por até três dias em viações públicas. Porque se tivessem rastreadores, os bandidos não seriam localizados pela polícia. Depois disso, as caminhonetes eram levadas para o estado do Paraná. E de lá, seguiam para o Paraguai, onde eram vendidas. Eles iam em um veículo até o local, dois desciam e com arma efetuava a abordagem da vítima. Valdinei da Silva, de 43 anos, conhecido como Tico, um dos líderes do grupo criminoso. O pai dele, Elias, de 78, e o genro, Leandro Souza Santos, de 29, foram presos. Outros três homens, Luiz Henrique Siqueira, de 37 anos, conhecido como Cipó, Carlos dos Santos Correia, de 44, o tio, e Robson Aparecido Oliveira, de 24, o Binho, que também é genro de Valdinei, foram identificados, mas estão foragidos. Segundo a polícia, a quadrilha que atuava em família vivia em Campinas, mas tinha ramificações no Paraná. O grupo era organizado. Cada um dos integrantes tinha funções específicas. Tico e Carlos eram os líderes e determinavam onde os veículos ficariam escondidos até serem levados ao destino final. Elias, que tem uma extensa ficha criminal, era o responsável por guardar as armas e os bloqueadores de satélite para desabilitar os rastreadores das caminhonetes. E o restante atuava na execução do crime. O objetivo da polícia agora é localizar os outros três assaltantes. São três que nós ainda não capturamos, dois inclusive são naturais do estado do Paraná, tem uma residência em Campinas, mas também residência no estado do Paraná. Então agora é uma segunda etapa para localizar esses três e até recuperar os veículos. Alguns veículos chegaram a ser apreendidos, porque nós conseguimos interceptar antes que eles fossem para o estado do Paraná. O grupo está com a prisão preventiva decretada e vai responder pelo crime de formação de quadrilha ou bando armado. Nós vamos para o intervalo na sequência da Atena para todo o Brasil. A gente volta já. Música Música Abertura